Olá, no dimensionamento de uma estrutura, pequenos detalhes, pequenas diferenças podem dar resultados muito diferentes mesmo, certo? E isso deve ser uma coisa que a gente tem que considerar e que muitas vezes a gente não entende da fórmula, mas a gente entende apenas de lançar em um software, é uma coisa que se assusta, a gente não percebe a diferença que dá. Bom, primeiro vamos analisar esse caso aqui, temos dois pilares, um pilar de 15x30 e um pilar de 14x30, na obra estamos usando a FCK 25 nos nossos pilares, certo? Aqui na altura temos 3 metros, certo? Então, dois pilares de 3 metros, no pilar 1 temos uma carga de 20 toneladas, certo? No pilar 2 temos uma carga de 20 toneladas, então são dois pilares, dois pilares com uma seção extremamente comum para uma obra tipo um sobrado, uma obra pequena, dois andares. 20 toneladas é uma carga perfeitamente comum, duas seções praticamente iguais, certo? Qualquer uma dessas duas seções são perfeitamente comuns de serem encontradas em uma obra, ninguém vai se achar um absurdo qualquer um desses pilares em sobrado, certo? Vamos olhar os resultados agora e ver a diferença entre esses dois pilares. Bom, primeira coisa, vamos analisar o nosso P1, ok? Nosso pilar 1, então, ele tem 4 barras de 12.5 como armadura, certo? Então, esse pilar aqui, 4 barras de 12.5, consegue atender a todos os esforços, certo? Ele amplia ele 15 por 30, mas se fosse usar 14 por 30, bom, 14 por 30 é praticamente a mesma seção, ele não consegue ver diferença quase nenhuma entre os dois pilares, certo? Mas vamos olhar o Pilar 14 por 30 ao invés de 15 e a armadura sobe para 8 barras de 12.5. Então, 1 centímetro removido dos pilares, dobrou a armadura. Mas por que uma diferença tão grande em uma mudança tão pequena na seção? Não deveria dar isso, deveria ser praticamente iguais, deveria dar praticamente a mesma armadura. E isso não acontece por quê? Porque é uma diferença gigante na estrutura. Primeiro, vamos analisar o cálculo manual. Primeiro, um pilar de 15 por 30, certo? Vamos analisar a carga nele aqui. Bom, nós temos uma carga, um ND, né? Porque a carga é major, por ser um pilar pequeno, né? Quanto mais esbelto o pilar, mais ele tende a aflambar, certo? Então, a primeira coisa, aqui com o Pilar de 15 por 30, temos uma esgotes de 69,3. Indo para 14, as esgotes pulam de 69 para 74, certo? As essenciidades também aumentam. A segunda essenciidade vai de 3 para 13,2, certo? A terceira essenciidade vai de 0, a continuidade em 0, né? A gente não passa 90, então continua em 0. O que mais? Nossa, o ND vai de 33,6 para 35. É um aumento pequeno. Mas, vamos olhar o momento do concreto. Ou seja, quanto momento do fator, o concreto resiste sem armadura nenhuma. 84 tonal da força de centímetro. Se reduzir para 14, vai para 67. Então, eu reduzo já em 25% o momento do fator resistido do pilar. Então, a primeira coisa, eu vejo que os pilares flambam mais 1 centímetro a menos, faz essa diferença, certo? Então, 1 centímetro de diferença pode reduzir drasticamente a armadura do pilar. Por quê? Porque já reduz as esgotes, né? As esgotes do total aqui, a essenciidade 4,95, reduz para 14, já vai para 5,13, aumenta. Então, a essenciidade aumenta. A carga aumenta. Por que a carga aumenta? Porque pilares esbeltos são críticos. Então, a norma nos obriga a aumentar a carga deles, certo? O que mais? Bom, a resistência do pilar, a compressão reduz. Por quê? Porque a altura efetiva dele na compressão reduz, certo? Qualquer momento do fator gerado nesse pilar, não vai ser tão bem resistido como a seção mais esbelta. Então, a gente vê uma diferença de 25% em 1 centímetro de espessor do pilar. Além disso, o momento do fator que o aço tem que existir vai de 82 toneladas por centímetro para quando reduzimos 1 centímetro, certo? Vai de 82 para 112. Então, o aumento aí de 40%, aproximadamente, 40 e poucos por cento, inclusive, de aumento no momento do fator do aço. Então, é óbvio que vai aumentar drasticamente a armadura, certo? Então, isso a gente tem que analisar e isso a gente não entende da teoria de cálculo, a gente analisa bem as fórmulas, a gente dá um erro, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos analisar esse pilar aqui, só um exemplo de uma sessão, certo? O que está acontecendo aqui, bom? O nosso pilar está comprimido, certo? Então, o nosso pilar está comprimido, beleza. Só que esse pilar não fica reto, né? A gente aperta uma régua, a gente vê que quando aperta a régua, ela tende a ter uma pequena flambagem. Claro, o pilar de concreto, muito menos de uma régua, mas ainda assim existe uma pequena flambagem. O que vai acontecer? Se ele flambar para esse sentido aqui, certo? Vai comprimir o centro dele, né? Onde está, óbvio, a base dele, né? Que se aproximou do centro e tracionar a borda, certo? Se as diferenças for pequenas, ou seja, se a flambagem for pequena, vai gerar uma pequena... Pode acontecer nem gerar tração aqui, certo? E a compressão aqui também não aumentar tanto. Conforme a flambagem aumenta, vai aumentando a carga de compressão aqui, certo? E aumenta a tração aqui. Conforme vai aumentando a carga, vai desistando mais e mais armadura. E essa armadura, como as cargas se concentram nas pontas, elas têm que estar mais afastadas do centro possível. Quando nós reduzimos, então, um pilar de 15 para 14, nós reduzimos a inércia dele. Então, ele vai tender a flambar mais. Outra coisa, nós aproximamos as pontas dele do centro. Então, ele vai tender a resistir menos a flambagem, certo? E nós, conforme aproximamos as pontas dele do centro, nós também aproximamos as barras do centro, certo? Então, as barras resistem. Elas estão mais próximas ao centro. Quanto mais próximas ao centro, menor a resistência à flambagem, certo? Então, três erros, três problemáticas no nosso pilar. Além disso, como tem essas três problemáticas, a norma coloca uma quarta. De maneira a tentar, tipo, apunir quem está tentando fazer isso. Então, quando ela vê que você já está com esses três erros, ela ainda pede para aumentar a carga total do pilar, né? É uma diferença pequena para cada centímetro, mas que acumulando com os outros três erros, gera um quarto erro e gera o dobro de armadura, dependendo do caso, certo? Então, pilares de 15 por 30, 14 por 30, diferença considerável, justamente por todos esses efeitos, certo? Efeitos que, jogando no software, você não vai encontrar. E se encontrar, muitos vão dizer que é erro do software. Não, não é. O erro é ter análise estrutural. O erro é que a gente não percebe bem como que a fórmula funciona, né? Que essas diferenças aí, que parecem pequenas, acumuladas, que geram problemas graves na obra, tá? E o mesmo acontece em outras obras. Vamos analisar agora, digamos, uma laje treçada, certo? Uma laje treçada de um voo de 4 metros. É um voo considerável, tá? Não é um voo pequeno, mas não é nada absurdo, certo? Nós temos uma largura de 10 centímetros de cada nervura, tá? Algo perfeitamente normal. E espaçamentos de 43 centímetros. Então, uma nervura cada 43, algo perfeitamente normal, certo? Então, com 8 centímetros de altura de nervura, nós temos uma flecha aqui de quase 2 centímetros. 1,97 centímetros. O que acontece quando eu aumento 1 centímetro na altura? Então, 1 centímetro de diferença não deveria dar quase nada, né? Uma pequena diferença bem pequena mesmo. Mas, colocando 9 ao invés de 8, a flecha vai de quase 2 para 1,5. Certo? Reduziu 4 milímetros na flecha. Então, 20% na flecha, principalmente, por 1 centímetro a mais de espessura da nervura, certo? O que mais mudou? Bom, antes eu estava com 2 barras de 10 milímetros de armadura nessa peça, certo? Aumentando para 9, reduz para 1 barra, certo? Então, reduzir a quantidade de negativos. Próximo, eu tinha 2 barras de 8 milímetros. Aumentando para 9, continua 2, mas eu posso reduzir o diâmetro e continua 2. Com 8, ainda está em 2, né? Então, acho que a gente aqui não mudou quase nada, né? Mas, nesse caso, não mudou. Mas, acontece essas diferenças. Se eu estivesse com 9, eu disse para a base de 6 ou até a base de 5, eu comece a aumentar, né? Com 8, em vez de 3, já se viu 4. Então, a gente vê uma pequena diferença aí, por causa de 1 centímetro de espessura a mais na laje, né? E é por isso que muitos engenheiros me teimam em uma sessão. Porque essa pequena diferença faz uma mudança crítica na estrutura, tá? É 1 centímetro a mais na espessura da laje. Então, se fosse 2 centímetros a mais, a diferença é maior ainda, né? A flecha iria para 1.2 e se fosse uma laje, digamos, de 12 de altura, a flecha iria para menos que 1 centímetro, certo? Então, tem que ver uma diferença drástica, assim, enquanto que a laje está deformando, por pequenas diferenças na altura, certo? Mesma coisa o nosso pilar. 15 por 30 resiste a 20 toneladas. Se eu fizesse, digamos, de 20 por 30, que é uma sessão mais quadrada, mais próxima de um quadrado, né? 20 por 30, que a gente poderia aumentar essa carga de uns para 30 toneladas, 40 toneladas, e ainda seria um 4 barras 12.5, certo? Então, eu aumentei o pilar em 33% na largura e dobrei a resistência dele, certo? Se fosse um pilar, digamos, de 30 por 30, a resistência aumentaria muito ainda, certo? Poderia aumentar para 60 toneladas, poder aumentar 70, 80 toneladas aqui, 85, ou até... A gente está chegando aqui a 89 toneladas, e a gente está trabalhando ainda apenas com 4 barras 12.5. Então, eu dobro a seção nuclear no menor sentido, eu mais que quadruplico a resistência, mantendo a mesma armadura, certo? Então, esses efeitos aí de seção pequena, realmente, efeitos de compressão, principalmente, efeitos de deformação, qualquer modificação de altura modifica drasticamente qualquer seção, certo? Então, isso são efeitos que lançar no software não mostra, certo? São efeitos que a gente tem que analisar manualmente, certo? E isso aqui é diferenças drásticas, é a diferença que dá entre uma obra que tem um custo 10% menor do que outra, apenas por um lançamento diferente da estrutura, certo? É um lançamento bem feito comparado a um lançamento qualquer na estrutura, certo? Então, qualquer mudança de seção pode dar uma diferença drástica, a laje não pode ignorar um centímetro de diferença, não, tem diferenças, sim, em qualquer peça pode dar diferenças consideráveis por um centímetro, tá? 14 por 30, 15 por 30, parece pouca coisa, mas não é, são diferenças consideráveis, laje de 8, laje de 9, laje de 10, não é a mesma coisa. Dá pra se contar o mesmo custo, né? A gente vai ver aqui que uma laje de 8 centímetros, por exemplo, ela tem um gasto concreto de 0,0586, aumenta pra 9, vai pra 0,069, posso aumentar isso pra 12 e ainda não vejo diferença considerável, né? Eu tô aumentando aí 1 metro cúbico a mais, faz 100 metros quadrados a mais, aumentando a espessura da nervura, mas garante deformações muito menores, tá? Então, analise bem esses efeitos, tá? Não execute direto, não é porque muitas vezes é mais fácil fazer uma coisa que deve ser feita, certo? E se ele souber como fazer esses efeitos acontecerem na estrutura, vamos gerar uma estrutura muito mais econômica, beleza? Então, seria isso, até a próxima.